Paz e luz, muita paz, muita luz na tua vida, no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer séries de estudos, principalmente baseado naquilo que as pessoas mandam por torpedo, né, pra nós. Você pode se comunicar através de torpedo conosco, né, e manda o torpedo pra gente, o telefone tá no canal, né. É só clicar aqui, canal de hoje em dia, vocês cliquem, você tem lá o torpedo, Orkut, Facebook, tem tudo, tá bom? E você manda o torpedo pra nós, né, aqui um dos temas é pessoas sacrificadas, pessoas oferecidas ao diabo, né. Temos aqui pessoas oferecidas ao diabo, geralmente pessoas que tem problemas espirituais graves, Essas pessoas, elas foram oferecidas, o diabo foi invocado pra vida dessas pessoas quando ela é pequena, admira em vocês, às vezes pelo pai, pela mãe, né. Então, crianças oferecidas a Deus são abençoadas, e crianças oferecidas ao diabo, elas são perseguidas, Principalmente se ela teve algum benefício. O diabo, ele sempre segue o benefício que fez. Ou seja, se alguma coisa minha tá dentro de uma propriedade, eu tenho o direito de chamar a polícia e entrar e tomar. Porque alguma coisa minha tá lá dentro. Essa lei no mundo espiritual também conta. Então, se alguém ficou rico por causa do diabo, esse alguém vai receber a visita do diabo várias vezes, cobrando a parte dele, né. E isso acontece com muita gente, pessoas que são oferecidas ao diabo, são levadas a terreiros de religiões estranhas, E lá são oferecidas a fulano, a cicrano, a beltrano, esse cicrano, esse beltrano vão perseguir essa pessoa. Então, essa pessoa, ela vai ter, principalmente na idade, depois dos 30, né, ela poderá ter, se ela não se cuidar, Visões angustiadas, perseguições, vozes, e algumas podem ficar até loucas, né, por causa dessas entidades que vão tentando destruí-las, Principalmente na hora do sono. Essa é uma questão muito séria, mas também, tudo que o diabo faz, Deus pode desfazer. Pode ser quebrada essas maldições hereditárias, e existem princípios e leis que podem ser utilizados, Como a lei do voto, veja, a questão da lei do voto, e podemos quebrar esta legalidade dada ao diabo. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, com 30 anos, Jesus Cristo foi levado ao deserto, pelo Espírito Santo, Para ser tentado pelo diabo. Ou seja, teria que haver um confronto, porque tinha muita legalidade, o diabo tinha muita legalidade, dada por Adão. E uma dessas vezes, o diabo chegou para Jesus e disse, o tentador, a antiga serpente, chegou e disse, Tudo isso te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi me entregue. O diabo pode ser ruim, mas burro ele não é. Burro é quem pensa que o diabo é burro. Ele é o príncipe das leis, ele conhece muitas leis. Então ele disse logo, olha, Jesus Cristo, você quer tomar posse, tudo bem. Mas se você quiser tomar posse, você tem que se ajoelhar. Você tem que se ajoelhar. Aqui, o torpedo, a pessoa manda o torpedo para mim. Está aqui, né? Olha, tudo isso, Jesus Cristo, te darei, se prostrado me adorardes. E ele disse, mas por que tudo isso me foi entregue? Então ele mostrou o princípio da legalidade dele. Adão deu para ele todos esses reinos, onde ele pode atuar. E ele ofereceu para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse, não, saia de mim, Satanás. Sai de perto de mim, porque tudo isso, porque está escrito também, ao sol o Senhor Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, ele, Satanás, tem direitos e ele manobra esse direito. É como uma pessoa que tem uma casa alugada, ele tem direito de cobrar o aluguel. Então, se alguém faz um pacto com o diabo e recebe um benefício, então o diabo tem direito de cobrar o benefício que fez. Olha, tu era um lascado, pobre, miserável. Se fizesse um pacto comigo, e hoje mora na cobertura em Copacabana, agora eu quero isso. Eu quero aquilo. E isso também passa para os filhos. Vamos dizer que aquele cara que fez o pacto morreu, mas o filho ficou morando no hotel lá em Copacabana, recebendo uns 10 mil reais de pensão. Então, o diabo diz, olha, teu pai era um lascado, e eu trouxe ele para aqui. E agora quem está no lugar, no seu lugar, é você. Então, eu vou cobrar de você. Então, meu amigo, existe isso. Existe o benefício. Agora, um pacto só é quebrado através de outro pacto. Um pacto só é anulado através de outro. Através de um pacto, podemos quebrar outro pacto, ou anular a força desse pacto. Então, as pessoas que têm visões, vozes, vultos, muita opressão, e elas ficam sem saber de onde vêm, às vezes ficam desconfiando de macumbaria, porque a macumbaria tem algo que acontece isso também. Religiões hipnóticas. Mas, às vezes, não é nada disso. Às vezes, é um pacto que a mãe fez com o Santo Antônio, fez com o seu quilá, fez com o Santo Fulano de Tal, e esse pacto não foi para o Santo. Esse pacto foi para outro ser. E o outro ser vai cobrar e vai perturbar porque ele ganhou o direito de estar naquele relacionamento, naquela vida, porque ele beneficiou. Ele segue o benefício, ou aquilo que pensávamos que era benefício. Como Adão pensava que, caindo, iria ter algum benefício, grande benefício. Ia conhecer o bem ou o mal. Fomos enganados pelo diabo, como os anjos do céu foram enganados. Por isso, temos a chance de nos retratarmos e voltarmos para a luz. Então, você que tem problema com essas opressões muito fortes, às vezes fica desconfiando de macumba, às vezes acontece também os dois casos. Mas, na maioria dos casos, são pactos feitos com o diabo. A própria pessoa fez, o pai fez, a mãe, algum parente fez. E algum benefício está sendo desfrutado. E nesse benefício, o diabo vem cobrar ou perturbar. Ele tem direito de estar naquele relacionamento. O que nós temos que fazer? Através de pactos, de alianças com Deus e com a luz. Ah, com esses irmãos que viviam no crime. E no crime roubaram muito. E vivem ricos hoje, mesmo dentro da igreja. Vivem ricos hoje, supostamente, com o dinheiro que herdou. Ou pensam que pegou alguma coisa, ninguém sabe. Mas, no caso, esse dinheiro aí tem maldição. Mas ele não vai jogar fora. Mesmo assim, às vezes, é em relacionamentos. Relacionamento. O cara toma a mulher do outro. E pensa que não tem uma maldição. Às vezes tem. Aí ele está pegando a maldição do outro. Ele está roubando a maldição do outro. É verdade. E aí, pegando a vida dele. Pegando os filhos. Às vezes, em termos de perturbação. Eu quero dizer para você, com toda a fé que eu tenho. Que tudo que Satanás fez, Deus desfaz. E que o mal é a coisa mais inútil que existe nesse universo. O que é útil é o bem. O bem, ele traz uma utilidade. Deus desfaz. Tchau.